A brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pente Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente E não tem como negar, que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz E não tem como negar, que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Você é o meu lugar, meu ponto deITE, quem faz a paz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto